E aí, beleza? Meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Sousa. Meu Deus do céu, meu nome! Hoje eu estou aqui para fazer uma aula para você, aula de número 60 de teclado iniciante. Hoje o assunto é bem bacana porque a gente vai falar sobre teclado arranjador. Na verdade, não teclado arranjador, a gente vai falar sobre partitura cifrada. E isso acontece porque é um assunto até que os tecladistas falam muito, porque é uma maneira um pouco diferente de tocar que só dá para tocar no teclado. Dá para tocar em outro instrumento também? Dá, dá para tocar no órgão e tudo, mas a ideia mesmo é do teclado, você entendeu? Então eu vou passar aqui essa aula para você hoje, onde eu vou falar sobre partitura cifrada, como é que a gente faz a leitura, como é que a gente toca e também eu estou, eu queria avisar aqui para você, falar para você que eu estou começando um quadro novo aqui no meu canal, logo para os próximos meses, aí já vai ter aula falando sobre isso, que é sobre, é aula de teclado arranjador, onde eu vou ensinar você a usar os recursos de arranjador. E claro, meu teclado é um instrumento monstro, que dá muita coisa, dá para fazer muita coisa com ele e eu conseguiria ensinar muita coisa aqui, trabalhar com sequenciador, com loop, com VS, com um monte de coisa, que legal. Então, à medida do possível que eu for tendo tempo para gravar, eu vou gravando para você esse material. E hoje, as partituras cifradas que a gente vai ver, vai estar num método chamado método rápido para teclado volume 3, do Mário Mascarenhas. Esse método, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar com o método volume 2, é muito bom, procura aí nas livrarias, aí você vai encontrar, não é muito caro e vale super a pena para você que quer tocar o teclado e, principalmente, quer tocar teclado arranjador. Inclusive, esse quadro que eu vou começar e essa aula de hoje é inspirada num comentário de uma pessoa chamada Francisco Souza Filho, que é um dos seguidores aqui do canal, que me comentou, Essias, a gente não tem muitas aulas de arranjador, né? Por que que o pessoal não passa arranjador? Passa muito piano, né? Hanon. E aí, ele falou para mim que queria aprender arranjador, eu falei, poxa, legal, vamos fazer a aula, então, de arranjador aqui no canal do Essias. Esse método é bem legal porque, cara, é totalmente voltado para música popular, tá? É muita coisa aí bacana que dá para tocar, você vai curtir muito fazendo isso no teclado. Eu queria aproveitar também para falar aqui do teclado Casio MZX 500, que é essa máquina que está aqui, também tem o MZX 300. Entra no site da Casio, casioteclados.com.br, para você ver lá quais são as opções de teclado que tem, muito bacana. Esse teclado aqui é um teclado arranjador que vai dar certinho para essa aula de hoje, você vai ver como é que fica bacana trabalhar com esse tipo de teclado. Também não posso te deixar, não posso deixar de falar aqui que eu estou usando a minha estante Stay, é uma estante de dois andares. Essa daqui é a Stay Piano, a 12002. Ela é tudo em alumínio, muito bacana aí para você e que é uma estante boa, que deu um ótimo custo-benefício para você e que, com certeza, você vai passar anos usando ela aí sem problema nenhum. E também eu estou aqui hoje no Estúdio Toca do Gato, esse lugar bacana aqui que tem aqui na cidade de Suzano, para gravar esse vídeo para você. Se quiser conhecer o lugar, é só vir aqui no centro aqui, pega o endereço aí no Facebook dos caras, Toca do Gato com dois T's, tá? Eu deixo os links aqui na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá. A música que a gente vai estudar hoje vai ser a música Carinhoso, que é do João de Barro e Peixiguinha. A gente escuta tantas músicas, cara, não sabemos quem é que canta essas músicas, né? Bom, vamos lá então. Eu vou colocar aqui na tela para você ver a partitura. Eu vou explicar cada item para você aqui para ficar bem legal, tá? A começar aqui pela partidura de cima, a gente tem aqui o título Carinhoso. O samba estilizado é o ritmo dessa música, tá? Então, ela tem um ritmo de samba. Então, a gente já vai procurar aqui no teclado um ritmo de samba para a gente poder fazer o acompanhamento e o arranjo por cima. Bom, o solo é uma acoustic guitar, que está ali, né? Ou então, quer dizer, uma guitarra acústica, um violão. Ritmo samba, os acordes são parados, os baixos são automáticos, tá? Então, isso são recursos que um teclado arranjador tem, tá? Então, às vezes o baixo pode estar parado, o baixo pode estar automático ou você faz o baixo, tem tudo isso, né? Tem bastante coisa aqui para a gente aprender. E aí a música, então, foi feita pelo Peixinguinha e a letra é do João de Barro. Bom, agora aqui nessa parte de baixo aqui, você já começa a ver que tem alguns outros itens aqui que são informações de leitura, tá? E eu já até expliquei isso aqui em algumas aulas passadas. Eu vou aproveitar e vou deixar um card aqui para você assistir, onde eu estou falando sobre essas leituras, tá? Da partitura, os símbolos e tudo mais para você poder aprender cada um com um pouco mais de ênfase. Bom, aqui você vê que você tem ali um símbolo de uma nota, né? Solta no ar com o símbolo de igual, né? O sinal de igual e o número 58. Isso significa que essa música está a 58 bpm, 58 batidas por minuto. Então, cada tempo de um tempo é equivalente a uma batida dentro de 58, que seria 58 dentro de um minuto. Ali você vê que tem a pauta embaixo, essa pauta, ela está com a clave de sol apenas. Então, para o teclado não tem clave de fá, tá? Ah, Escias, mas você está falando um absurdo e tal. Não. Vamos lá. Existem várias formas de se escrever a partitura. Quando você estiver falando de piano, de órgão, de algum outro instrumento, nós vamos usar a clave de fá e a clave de sol. No caso do teclado, nós vamos usar a clave de sol e a cifra, tá? Vamos ver aqui onde está a cifra, então. A cifra está aqui em cima, nesses quadrados que você vê F, F5+, F6, F5+, que significa fá, fá com quinta aumentada, fá com sexta, fá com quinta aumentada, fá, entendeu? Então, a cada compasso você vê que tem essas formas ali dentro. Por exemplo, no primeiro compasso, que é essa região aqui onde está as notas lá, sol e fá, nós temos ali o momento de pausa primeiro e aí depois nós temos a segunda, o segundo compasso e você vê que tem dois acordes ali, o fá e o fá em quinta aumentada. Vê como é que o Mário Mascarenhas foi bacana aqui. Ele colocou também as notas que você vai usar para produzir o som aí desse acorde. No caso, fá, dó e lá é equivalente ao acorde de fá. Bom, então vamos voltar aqui. Você vê as notas ali, né? Então, você tem a partitura na parte da pauta, né? Você tem o fá, o sol e o fá. Depois você tem o lá com uma ligadura para o outro lado do próximo compasso. E aqui eu tenho que mostrar para você também essa parte aqui da frente. Você tem a clave ali e você tem ali um sinal ali na frente que é o valor de bemol, né? É um bemol que está em cima da terceira linha. A terceira linha, ela é referente à nota si, tá? E se ele está falando que aquele si é bemol, então quer dizer que na hora que você for tocar aqui no teclado, todo si que você for tocar, ele é bemol. Então, toda vez que você for tocar essa escala, quer dizer, você poderia usar as notas naturais, né? Então, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, tá? Só que na armadura de clave, você viu que ele tinha ali o si bemol. Então, esse si aqui tem que ser trocado por esse si aqui, ó. Entendeu? Então, ficaria assim a escala. Entendeu? Então, vai ser sempre dessa forma. Por isso, nós usamos a armadura de clave. Vamos voltar para a nossa partitura. Na partitura aqui, então, você tem essa região aqui, a armadura de clave. Aqui, você tem o compasso, tá? O que é esse compasso? Como a gente tem essa fórmula de compasso, ele vai ser contado assim, ó. Um, dois, um, dois, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nessa primeira parte da nossa música aqui, você tem um espaço aqui, uma pausa, e depois você tem um tempo que está dividido entre três notas, tá? Aqui, então, você tem uma colcheia. Esse sol aqui é uma colcheia, e esse aqui é uma semicolcheia. Então, é mais ou menos assim. Onde você tem um tempo, aquele primeiro tempo ali, é uma pausa, certo? Então, você não vai tocar. E aí, você vai entrar ali, ó. Você tem o lá, o sol e o fá. Tá? Então, você vai fazer o seguinte. Na contagem de um tempo desse, você vai ter que dividir ele no meio. E na primeira metade, você vai ter que tocar metade daquele meio, e depois mais a outra metade. Bem complicado, bem difícil. Mas, com o passar do tempo, você vai entendendo cada figura, e você vai vendo que uma é mais rápida que a outra. Então, mais ou menos assim, ó. Tá vendo, ó? Essa primeira nota aqui, que é o lá, ele vai passar mais rápido. Tá vendo, ó? E o sol vai segurar um pouquinho mais pra ir pro outro. Então, Entendeu? Então, você tem essa primeira passada da partitura aqui, que é uma pausa, e ele vai entrar, né, pro próximo compasso. Então, como é que a gente contaria isso daqui, ó? Um, né? A gente contaria o começo. Um, dois, um, dois. Aí, um, é a pausa, não se toca nada. Aí, no dois, toca sol, lá, sol, lá, fá. E aí, vem pra um tempo aqui, né? São quatro tempos que você vai tocar o lá, e depois, você vai pegar mais um tempo emprestado do outro compasso. É mais ou menos como se fosse assim. Quatro tempos, não. Perdão, tá? Aqui, dois tempos. Esse lá aqui é dois tempos. Porque cada compasso tem só dois tempos, e ele tá sozinho aqui, e é uma mínima, tá? Então, tem que ficar bem de olho nisso. É uma mínima, dois tempos, e aí, ela vai pegar mais um tempo emprestado daqui, ó. Então, são três tempos essa nota aqui, né? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Entendeu? No dois ali, você vai tocar essa próxima nota aqui, que é o lá de novo, né? Que faz... Entendeu? Fica muito simples de tocar. Bom, então, agora que eu te expliquei ali como é que você vai fazer a leitura da partitura, tá? Você já leu, você já sabe que em cima você tem ali o valor do acorde, e embaixo você tem o valor da partitura, né? O valor da pauta. Então, agora, aí, só precisa misturar uma coisa com a outra, tá? Eu vou explicar pra você bem devagarzinho, mas bem tranquilo mesmo, pra você começar a entender como é que vai ser tocado isso, e ainda vou colocar aqui o acompanhamento pra gente poder brincar um pouco mais, tá? Então, assim, deixa eu pegar aqui um estilo, né? O estilo ali tá falando que é samba, então, vou procurar aqui. Bom, eu peguei um ritmo aqui bem legal, tá? É uma bossa que fica bem parecida aí com a proposta da música, e o timbre do violão acústico, tá? Então, agora você vai ver que interessante que fica, né? Existem formas de você configurar muito o teclado arranjador, e é isso a ideia desse novo material que eu vou fazer aqui pra você. Mas, usando aqui tudo que já tem no teclado, sem mexer em nada, sem criar nada, eu vou mostrar pra você como é que fica essa música, tá? Então, assim, ó, eu vou colocar aqui pra gente pegar a primeira parte do começo, da música, tudo certinho, pra você entender como é que a gente vai juntando uma coisa com a outra. Então, eu vou iniciar a bateria, ó. Dois. Um. Dois. Tá vendo? Então, a gente já pegou isso aqui, ó. Então, eu preciso de fazer uma pré-contagem, ou já entrar, né, naquela parada que eu falei, de você dar um tempo e entrar, porque ali tem uma pausa. Ó, eu descobri uma coisa. Quando eu tô tocando aqui, o meu programa não grava o que tá sendo tocado na mão esquerda. Tá vendo? Eu não tenho como tocar aqui e aparecer lá pra você. Tá? Mas, você vai ouvindo e vai ver que vai mudando o acompanhamento, tá? Eu vou fazer primeiro, sem o acompanhamento, pra você conseguir escutar e ver os acordes ali que eu tô fazendo, como que é a posição na mão, tá? E aí, você vai comparando aí junto com a partitura no vídeo. Então, assim, ó. Eu vou colocar aqui um metrônomo, tá? Esse metrônomo, ele tá 4x4. Deixa eu ver se consigo alterar ele aqui. Pronto. Eu troquei aqui. Dois. Um. Dois. Tá vendo? Dois. Dois. Viu como é que é? Então você tem aqui na mão esquerda o tempo que entra E eu só fiz isso, eu não fiz movimento nenhum, marpejo nenhum Só segurando Então essa é a ideia de você tocar com o teclado arranjador e tocar com partitura cifrada Você sempre na mão esquerda vai pensar em um acorde Sempre nisso A, Dó, Sol, Ré, Si, Mi Tem bastante inversão porque o teclado geralmente nem sempre entende essa inversão Quando você configura para entender ele entende Mas quando não, ele não faz essa inversão Beleza, agora vamos ver com o ritmo aplicado Então vamos lá, eu vou dar um tempo para poder fazer uma pré-contagem e depois eu vou entrar Então assim, um, dois, um, dois Tá vendo? E vou fazer aqui o acorde Agora eu vou pôr o acompanhamento Então, um, dois, um Um, dois, um, dois, um Entendeu como é que é facinho? Então você consegue colocar ali o ritmo na sua mão esquerda Você controla o ritmo E na sua mão direita você vai tocar aí o teclado fazendo os solos Isso é definição de arranjo Porque eu não cantei Eu arranjei aqui, ó Posso fazer ainda mais, hein, né? Entendeu? E aí eu vou modificando um pouco essa música de acordo com o meu conhecimento, tá? Mas basicamente para você tocar com uma partitura cifrada dessa forma Bom, e como eu falei, existem vários tipos de leitura, né? Então basta você ir conhecendo, aprendendo cada uma Ah, meu teclado não é arranjador, o que eu faço? Para o futuro eu vou falando, eu vou falar de softwares que tem também Tem bastante coisa para você aprender para tocar o seu teclado, tá? Antes de terminar o vídeo eu gostaria de falar para você Que toda semana eu gravo vídeo aula de teclado Falo sobre tutoriais técnicos aqui Bastante coisa sobre teclado, tá? Então, e violão também, né? Falo sobre música, espiritualidade, vários assuntos aqui, legal Então se você quer acompanhar esse assunto Se inscreve no meu canal Se você já se inscreveu, está se inscrevendo agora Ativa também as notificações Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like Compartilha esse vídeo com seus amigos Favorita esse vídeo numa playlist Fala para mim o que está acontecendo Qual é a sua dificuldade? Você está conseguindo aprender? Aprendeu isso daqui? Mais essa forma de leitura? Vou fazer aqui várias outras músicas Para a gente ir estudando música a música Para aprender cada arranjo que tem Cada tempo que tem e tudo mais, beleza? Então deixa aqui um comentário para mim Para eu poder responder para você Para a gente poder estreitar os laços aí também, beleza? Eu vou aproveitar e vou deixar aqui Onde você se inscreve no meu canal Aqui você acessa o meu site E vou deixar para você também esses dois vídeos aqui Onde eu estou ensinando o que é portamento E onde eu estou dando dicas Para você memorizar cifras para tocar, beleza? Então até o próximo vídeo Um forte abraço Shalom, shalom Tchau, tchau